A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CUIDADE NO BRASIL A CUIDADE NO BRASIL A PARENCIDA! FUHA, MA QUE QUE SER SEMPE ASSIM? Estou voltando a trabalhar com aquele cava safado Eu mato aquele desgramado, vixe Vai embora Só volte quando Deus morrer Nós somos feitos dessas terras É aqui que nós vamos viver e vamos morrer, vixe Aqui nós vamos ser enterrados junto com os nossos Hoje a gente se encontra que nem Deus passar E hoje a gente não se encontra mais não E hoje a gente se encontra mais não É aqui que nós vamos viver e vamos viver e vamos viver Obrigado.